Fala minha tropinha, olha eu aqui mais uma vez pra passar o conteúdozinho pra vocês bacana E a melhor formação, a formação perfeita pra gente jogar no contra-ataque Estou usando ela e rapaziada, tenho curtido bastante, deixa eu botar a Robson aqui Pra ficar o 100% lá, talvez eu vou upar o sacaninha do Kantei, tô testando ainda rapaziada Então a formação é 4-3-2-1, meu técnico é Valbuena, 85 de contra-ataque E eu particularmente tenho curtido bastante, entendeu rapaziada Tenho curtido bastante ela porque tá dando pra chegar muito bem na frente e marcar muito bem rapaziada Então eu vou jogar um jogo agora e trazer uma gameplay pra vocês dela E tenho curtido bastante também esse jogador nessa formação aqui, o KCE Não tenho uma estatística boa, mas deixou meu time leve, rápido e botei o Ralandão na frente lá Aconselho a vocês não usar o time Full Legend, porque tá ficando pesado o time Eu senti o meu time pesado usando Full Legend, rapaziada E assim, desse jeito aqui, o time eu achei que ficou mais leve, tá correndo mais E o time do adversário, ele vem na 4-1-2-3 Então vamos pra jogo, vamos ver aí o que o jogo promete pra gente aí E é o que eu tenho passado pra vocês Quem joga no contra-ataque e quiser testar aí, rapaziada Pode testar à vontade aí, ó, este técnico aí, ó Esta tática deste técnico aí, que é contra-ataque 85 e você usa 4-3-2-1 Vamos pra jogo aí Vamos ver o que é que vai dar aí nessa partida aí pra gente Pega um cara que vem com Luiz Roman, retenção de bola ao ataque Vamos ver aí, né O que promete pra gente baixar um pouquinho o áudio aqui Vamos nessa Primeiro bote de Van Dijk Vamos lá Acho que se eu baixar um pouquinho a música aqui, fica melhor E aí tem usado o Van Dijk na zaga com o Puyol, que eu tô achando muito boa Que esse E aqui tem jogado muito bem também E o time ficou mais fluente Ó, o Robson já tá Ó, passou Já dá aqui Ó isso, quase gol, hein Olha isso Melhor formação, rapaziada Olha como esse time chegou na frente Olha como esse time chegou na frente, rapaziada Muito bem O time chegou perfeitamente Todo mundo chega e todo mundo recompõe marcando bem E é você aí Quando eu botei esses carinha aí Que esse E, Vieira Vieira o quê? Van Dijk, Robertson O time ficou outra coisa Ó, lá vem o time de novo, ó Todo mundo passando Ó, Tome Domina, domina, rapaziada Muito forte Dá pra ele dominar, né Mas eu não entendo esses caras Boa Puyol Cafu Ó, Raulandão Passando, ó Ó como esse time chega, rapaziada Ó a recomposição Você viu onde o Vieira já tava? Que esse E Já deu, já passou Vai Já dá aqui Quase mais um gol, hein Neymar Olha a pressão, rapaziada Que fica com essa formação Formação perfeita Perfeita, rapaziada Você tá doido? O time chega muito bem, velho Muito bem Marca muito bem E encaixou muito no Valbuena, ela E eu achei que encaixou muito, minha tropa Sinceramente Pra vocês aí Achei, né Desnecessária essa falta aí Pra cartão, né Vamos lá Marca Boa Toma Que esse E Saiu rápido Ó o time como sai rápido Ah, o jogo agora trollou Mas o cara errou Dá lá Isso Ó Ó Vai embora Que isso, tropa Cê tá doido O time tá jogando fino, rapaziada O time tá jogando fino Ih, parece que eu tô pegando o jeito do jogo, meu Deixa o replay, pai Deixa o replay Ah, o cara tirou o replay, minha tropinha O cara tirou o replay, meu Robson Isso, segura Passou Dá em Robson de novo Isso Ui, agora era um passe mais longo Olha que esse E aqui É a função que ele faz, ó Já tá aqui, ó Só que eu tô em dúvida ainda Se eu vou Vou ficar com ele Ou com o Kante Kante também é muito bom, rapaziada Ah, essa agora não deu, né Foi falha de marcação minha mesmo Vamos lá Boa Ai, toda hora eu me passo com esse passe fenomenal, tropa Tem hora que eu não quero dar ele Ó, ó, Ralandão onde já tava E Ralandão ficou perfeito de primeiro tempo, véi Aí agora eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né Como a gente diz Raland ou Romário Aí, ó Dezmos, cinquenta e dois passes Quarenta e cinco passes certos Sessenta e dois por cento de posse de bola Muito bem, véi Muito boa, véi Muito boa a formação, rapaziada Conselho a vocês aí a usarem, véi Usarem essa formação aí Vamos lá Olha lá Isso Ralandão Ah, muito forte Mas você vê a liberdade que o time fica pra jogar, rapaziada Você vê a liberdade que o time fica pra jogar Muito perfeita É a famosa formação Álvaro de Natal, né A galera fica zoando Que esse E não é um passe, tropa Toma Ah, tava impedido Que esse E faz a tática de boa Ele é meio versátil Meio versátil Nessa formação ele ficou muito bem Boa Ó Ó, vira, vira Já passa e abre pra Neymar Pênalti Pênalti, pai Tomou cortezinho É pênalti E Neymar joga muito também nessa formação aí, rapaziada Quem abateu o pênalti é o homem, véi Pênalti aqui é ruim demais, véi Vai lá, meu parceiro Boa Representou o Vukesi Boa Você vê que eu não tô sentindo dificuldade nenhuma pra jogar com essa formação E olha que eu jogava no PES 21 na 5-3-2, véi E essa formação eu tô amando, rapaziada Tô gostando muito, véi Só que agora não deu, né O passe de costas aí me quebrou Vamos lá Daqui a pouco a gente faz uma alteraçãozinha Ó, Neymar, ó, Neymar já indo, ó Dominou Uma Dominou com o Neymar de fora da área ali Você dominou, rapaziada De chapa Calma Isso Marquei o passe, hein Toma O time já cansou, hein Já puxa a alteração Vamos fechando Calma 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 Jogou bem, jogou bem, ó Jogou bem O cara gostou do jogo, rapaz O cara gostou do jogo, viu Vamos mexer Aí eu venho agora com o Ronaldinho Cacá Bota o Romário agora, hein Vamos lá Só lembrando a vocês aí Como eu tenho dito aí Não use o time full edge Eu tô sentindo o time full edge Ficando pesado o jogo Então é bom dar uma mescladinha aí Tem vários jogadores Jogadores bons aí, rapaziada Que esse erro Roubou a bola Mário Mário Boa, que esse erro Olha isso aí, rapaziada A velocidade que for Roubou a bola Abriu o chute fenomenal Lá dentro Vamos que vamos Terminou Vai Olha, olha a velocidade Da saída desse time Ô, rapaz O chute fenomenal Não pegou não, rapaz Toda hora Me atrapalha Nisso aí, minha tropa Ronaldinho Já abriu Que se Olha isso, tropa Aí a substituição é essa Ronaldinho na direita Kaká na esquerda E um centroavante brabo Ali no meio Que o time flui Você viu que o meu time cansou O cara conseguiu encostar Eu substituí O time voltou a correr de novo Aí pra cima bem Consegui já abrir vantagem de novo No jogo Marca aqui Robson Outro meio de ligação Perfeito aí Ô, Robson Dá cá Toma Vai embora, Kaká Vai embora Chute fenomenal Boa Vamos Que o time tá perfeito, rapaziada O time tá perfeito, mano Que gameplay meu time tá apresentando Com essa formação aí, tropa Já falei mais dez vezes, né Vamos lá Não quita não, meu parceiro Vamos brincar até o final, vai Será que ele quitou, rapaziadinha? Não quita não, brother Vamos terminar aí Vamos Boa Na humildade Vamos terminar a brincadeira aí Que tá maneira Boa, parceiro Isso aí Boa Ó, Kaká Ah, isso aí é errado aqui Já cobri Recuperei Robertson Domina Vai Tô saindo errado aqui Rapaz Esse jogo agora ficou mais dificultoso Pra você sair jogando no fundo aqui Cara, você tomou o passe pra Vinícius Júnior Errou aqui A saída de bola aqui no fundo, rapaziada Esquece que você vai tomar o gol Espera que eu tô ocupado Espera aí que eu tô gravando vídeo aqui, senhora Vamos Minha mãe chamando aí, vai ficar esse vídeo mesmo aí, rapaziada Vamos Calma Monodinho Tomei dois gols aí porque eu perdi a atenção do jogo aqui mesmo Venha, venha, venha Venha Boa, boa Isso aí chegou bem Sai Já liga Já liga rápido Olha a saída de bola desse time como tá rápida Ah, agora eu toquei por ansiedade Boa, rapaziada Minha mãe teve participação especial aí no vídeo aí Mas é isso aí mesmo, tamo junto Vou mostrar pra vocês de novo Que esse E foi eleito o melhor do jogo Olha, olha isso Que esse E foi eleito o melhor do jogo, rapaziada Cê tá doido Então é isso aí, rapaziada Espero que dê pra ajudar vocês aí Informação aí, ó 4, 3, 1, 2 Tô usando Cartinha normais São Van Dijk, Robertson KC e Ralandão O time tá voando, rapaziada Então é isso aí Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam desse vídeo Tamo junto Deixa o likezão Se inscreve no canal E live todos os dias, hein Tamo junto, hein Valeu, rapaziada Um abraço